És para mim tudo o que eu sonhei O amor que eu sempre esperei És para mim tudo aquilo que sempre sonhei Um amor tão lindo como o céu Minha vida em você contei Vivo sonhando e pensando de novo em encontrar Pra vivermos felizes, meu bem Que ninguém nos separar Vivo sofrendo nestas horas que estou sem você És meu amor, alegria deste meu viver La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la E ninguém nunca nos separar Vivo sofrendo nestas horas que estou sem você É, meu amor, alegria deste meu viver Vivo sonhando e pensando de novo em encontrar Pra vivermos felizes, meu bem Pra vivermos felizes, meu bem E ninguém nunca nos separar La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Obrigado.